Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o princípio da teoria de orbitais moleculares. Primeiro, nós precisamos lembrar que os elétrons em um átomo são descritos por sua função de onda, uma função matemática representada pela letra grega ψ. Quando estão formando uma molécula, os n elétrons presentes são representados por uma função de onda, que é o produto das funções de onda de cada um deles. Quando essa função de onda é elevada ao quadrado, ou seja, ψ ao quadrado, nós temos a distribuição de probabilidade deste elétron em uma molécula. Outra informação importante é que, na teoria de orbitais moleculares, consideramos apenas os elétrons de valência dos átomos envolvidos para representar a formação de orbitais moleculares. A teoria de orbitais moleculares considera que os orbitais atômicos sofrem a chamada combinação linear de orbitais atômicos, na qual cada orbital atômico combinado dá origem a um orbital molecular, e que quando dois orbitais atômicos são combinados, teremos a formação de um orbital molecular de menor energia, chamado de orbital molecular ligante, e um outro orbital molecular de maior energia, chamado de orbital molecular antiligante. Se o orbital molecular ligante estiver ocupado por elétrons, a energia resultante da molécula será menor do que a energia dos átomos separados. Isso significa que a ligação é estável e a formação da molécula é favorável. Isso porque o orbital molecular ligante é resultado da combinação construtiva das funções de onda dos orbitais atômicos originais, ou psi positivo. A presença de elétrons neste orbital leva a um aumento na probabilidade dele ser encontrado na região internuclear. Se o orbital molecular antiligante estiver ocupado por elétrons, a energia resultante da molécula será maior do que a energia dos átomos separados. Isso significa que a molécula é instável e a sua formação não é favorável. Isso porque o orbital molecular antiligante é resultado da combinação destrutiva das funções de onda dos orbitais atômicos originais, ou psi negativo. A formação de um plano nodal entre os dois núcleos, o que significa uma região de probabilidade nula de se encontrar os elétrons. Vamos tomar como exemplo a sobreposição dos orbitais 1s para a formação da molécula de hidrogênio. Os orbitais 1s de formato esférico apresentam um elétron cada. Quando esses orbitais atômicos são combinados, geram dois tipos de orbitais moleculares. Uma sobreposição de interferência construtiva, que gera o orbital molecular ligante de energia menor que os orbitais atômicos originários. E uma sobreposição de interferência destrutiva, que gera um orbital molecular antiligante de energia maior que os orbitais atômicos originais e com um plano nodal. Estes dois orbitais moleculares são os orbitais moleculares da molécula de hidrogênio. Quando a sobreposição de orbitais moleculares acontece no eixo de forma frontal, a ligação formada será uma ligação sigma. Esse tipo de ligação é formada não só por sobreposição de orbitais S, como na molécula de hidrogênio, mas também pode ocorrer para orbitais S e P e orbitais P combinando com P. Esse tipo de ligação com sobreposição no eixo é mais forte que as demais ligações que podem vir a acontecer entre os mesmos dois átomos. Assim como ocorre para os orbitais S, a sobreposição no eixo de orbitais atômicos P vai dar origem a dois orbitais moleculares. Um deles será chamado de sigma ligante e o outro de sigma antiligante, que tem um plano nodal e tem maior energia. Após a formação da ligação sigma, os mesmos dois átomos podem formar mais ligações entre si pela sobreposição lateral de orbitais. Isso ocorre quando há duplas ou triplas ligações entre átomos. Quando a sobreposição ocorre de forma construtiva, há formação de orbital molecular P ligante. Quando for destrutiva, a combinação dá origem orbital molecular P antiligante. Uma forma de representarmos essas combinações é o diagrama de níveis de energia. Vamos começar com uma molécula de hidrogênio. No diagrama, a energia dos orbitais cresce de baixo para cima. Do lado esquerdo e direito, temos representados os orbitais atômicos 1S do hidrogênio. No centro, temos a representação na forma de caixinhas dos orbitais moleculares formados. O orbital sigma 1S é um orbital molecular ligante com energia mais baixa e o orbital sigma 1S antiligante apresentará energia mais alta. Para completar esse diagrama com os elétrons, consideramos os elétrons de valência. No caso do hidrogênio, cada um tem apenas um elétron. Então, temos um total de dois elétrons para serem acomodados no diagrama. Sempre iniciamos o preenchimento pelos orbitais moleculares de menor energia. Cada caixinha, ou seja, cada orbital, comporta no máximo dois elétrons. No caso da molécula de hidrogênio, os dois elétrons serão acomodados no orbital molecular ligante sigma 1S. Trata-se, portanto, de uma molécula estável, já que os elétrons na molécula têm energia mais baixa que os elétrons dos átomos separados. Como ficam os diagramas de energia para as moléculas com mais elétrons? A partir do segundo período da tabela, temos diagramas maiores que são diferentes do lítio-2 até o nitrogênio-2, se comparados com o diagrama das moléculas de O2 e F2. Para as moléculas diatômicas homonucleares, ou seja, moléculas de dois átomos do mesmo elemento, usaremos o diagrama da esquerda do lítio-2 ao nitrogênio-2. E usaremos o diagrama da direita para moléculas de O2 a F2. A diferença entre eles está na posição dos orbitais π2p e sigma 2p. Isso porque até o nitrogênio, esses átomos que apresentam menos elétrons, têm uma maior interação entre os orbitais 2S e 2P e leva a um desdobramento do orbital molecular sigma 2p para maior energia, invertendo as posições. A partir do oxigênio, essa interação é menor e o diagrama volta à sequência energética que tem um orbital π ligante com energia maior que o sigma ligante. Então, vamos usar o diagrama do nitrogênio e entender como faremos a distribuição eletrônica. O primeiro passo é somar os elétrons de valência do nitrogênio molecular e temos dois átomos de nitrogênio, cada um deles com cinco elétrons de valência. Portanto, distribuiremos dez elétrons nos orbitais moleculares formados. Lembrando que a distribuição começa no orbital molecular de energia mais baixa. Então, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, cada um em um orbital, seguindo a regra do maior número de elétrons desemparelhados possível em um mesmo nível energético, a regra de Hund. Então, a gente vem emparelhando, sete, oito, e por último, nove, dez. Temos, então, o preenchimento do diagrama de níveis de energia da molécula de nitrogênio. Como fica, então, para a molécula de O2? Para o O2, nós vamos usar o outro diagrama em que o orbital sigma 2p tem energia menor que o π2p. Vamos, então, somar os elétrons de valência, duas vezes seis elétrons de cada átomo de oxigênio, totalizando 12 elétrons de valência para serem distribuídos no diagrama. Começando pela menor energia, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, volta emparelhando nove, dez, e por fim, onze, doze, que ficam desemparelhados seguindo a regra de Hund. Existem algumas informações preciosas que podemos inferir a partir de um diagrama completo de níveis de energia. A primeira é a ordem de ligação, que corresponde ao número líquido de ligações formadas entre dois átomos. A ordem de ligação é calculada por uma fórmula bem simples, meio vezes o número de elétrons em orbitais ligantes, menos o número de elétrons em orbitais antiligantes. Então, vamos voltar aqui para o diagrama que preenchemos para a molécula de O2 e calcular a ordem de ligação. Para isso, vamos identificar os orbitais ligantes e os antiligantes. Podemos ver que há oito elétrons em orbitais moleculares ligantes e quatro em orbitais moleculares antiligantes. Dessa forma, a ordem de ligação será meio vezes oito menos quatro, que será igual a dois. Ou seja, entre dois átomos de oxigênio serão formadas duas ligações, representadas pelos dois pares de elétrons ligantes, que não são cancelados pelos antiligantes. Outra informação diz respeito à diferença energética entre dois níveis de energia que são tão importantes que têm até nome. O HOMO, uma sigla do inglês que significa Orbital Molecular Ocupado com Maior Energia, e o LUMO, que significa Orbital Molecular Vazio de Menor Energia. O HOMO e LUMO sempre são vizinhos. Aqui no diagrama da molécula de oxigênio, podemos ver que temos vários orbitais ocupados, ou seja, que têm elétrons. Mas aquele com maior energia, vamos classificar como sendo o HOMO. O próximo orbital será o LUMO. Dentre os orbitais vazios, ele tem a menor energia. A diferença energética entre o HOMO e LUMO traz informações espectroscópicas, cinéticas, magnéticas, das moléculas que estamos estudando. E falando em propriedades magnéticas, podemos classificar as moléculas também no que diz respeito ao magnetismo, como diamagnéticas ou paramagnéticas. Chamaremos de diamagnética aquela molécula que tem todos os elétrons emparelhados. Não há nenhum orbital semipreenchido. A molécula paramagnética terá ao menos um elétron desemparelhado em seus orbitais. Podemos ver no diagrama da molécula de oxigênio que a maior parte dos elétrons está emparelhada. E no último nível preenchido, lá no HOMO, temos dois elétrons desemparelhados. Isso caracteriza a molécula de oxigênio como paramagnética. Aliás, uma das características importantes da teoria de orbitais moleculares é que ela explica o paramagnetismo do oxigênio molecular. Ele, quando líquido, pode ser atraído por um campo magnético. Isso só pode ser explicado pela presença de elétrons desemparelhados. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, aproveita para ativar o sininho, porque toda semana a gente tem vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.